O Sol Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Oh sol, vê se não esquece, me ilumina, preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece, a minha melanina, só você me faz sorrir Pena que sobra sede pra te ver, hoje eu não vou correr sem ter você O teu lugar são dois, um sim e um não, o meu lugar é um na contramão Mas você sabe que não, prefiro céu aberto, roupas no chão Selva sem concreto, dois na missão, tranquilo no certo Queria novos ares, mas é o teu que tá por perto Oh, 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 oh Sede pra te ver, hoje eu não vou correr sem ter você Sobra sede pra te ver, hoje eu não vou correr sem ter você Sobra sede pra te ver, hoje eu não vou correr sem ter você Sobra sede pra te ver, hoje eu não vou correr sem ter você Sobra sede pra te ver, hoje eu não vou correr sem ter você Desse jeito sabe porque Tá pra nascer quem não gosta Do seu jeito Chega chegando e se mostra Com seu jeito Ela é tipo fazia com desce Para os mano pira e enlouquece Eu nem durmo no barulho desse Mas o meu coração não padece Se embeleza ao anoitecer E nas outras mina causas Ela é pique dona do rolê E na pista ela sobe Onde a noite mesmo eu pulsei Registrei todo seu is-rap Cada canto que passou, cada coisa que falou E dediquei esse rap Fui atrás dela, moço padrão de reviver Com ostentação, ela é ligeira Maloqueira e dá de brincadeira Com meu coração Ela sabe que eu gosto 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 Pra pôr nascer quem não gosta O seu jeito Chega chegando e se mostra Com seu jeito Eu nem sei como me atrair Na lábia dela eu caí É tão ligeiro e sempre agir Desse jeito Sabe por quê Tá pra nascer quem não gosta É tão ligeiro e sempre agir É tão ligeiro e sempre agir Tá pra nascer quem não gosta Obrigado.